Eden Skin você quer saber se é bom, se funciona se vale a pena, se realmente ele tem eficácia fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre ele, mas logo aqui no início do vídeo eu vou ter que fazer um alerta importantíssimo porque vi gente reclamando que comprou e não recebeu preste muita atenção gente, pra você não cair em golpe fique atenta porque o Eden Skin original gente, só pode ser comercializado diretamente com o fabricante no site oficial, pra te ajudar vou deixar aqui na descrição do vídeo, também aqui abaixo pra fixar tudo no primeiro comentário, o site oficial do Eden Skin, pra que você tenha a compra segura, o site criptografado os dados ficam protegidos, tem acesso, suporte, garantia o original realmente você vai receber não vai receber uma falsificação gente, preste atenção, ele não pode ser vendido em Shopee, Magazine Luiza, OLX, mas cuidado pra te ajudar, eu já deixei o site oficial aqui agora continuamos, né, vamos dar continuidade no vídeo gente, eu tenho 36 anos eu sei muito bem do que é ter os primeiros sinais do envelhecimento, isso mexe com nossa autoestima, nossa autoconfiança a gente vê que a pele fica mais craquelada, com linhas de expressões que vão ficando fixas, e isso mexe com qualquer mulher, tá? Eu não sei se você sabe mas a partir dos 25 anos, a gente começa a perder naturalmente a produção do colágeno que a gente produz naturalmente, mas que a gente vai perdendo ao longo dos anos, né? Então a gente pode fazer, gente, a suplementação e o Eden Skin, ele nada mais é do que um suplemento 100% natural com ativos que beneficiam a nossa pele fazendo a reconstrução, né? Agindo de dentro pra fora, na renovação celular, fazendo a reposição de tudo que a gente pede naturalmente, ele faz essa recomposição pra gente gente, ele é 100% natural, ele é suplemento não precisa de prescrição médica, porque ele é suplemento qualquer pessoa pode usar, fazer tratamento de rejuvenescimento com o Eden Skin e aproveitar seus benefícios, tem mulheres que inclusive, que a partir dos 25 anos, espertamente já estão fazendo uso dele pra prevenção do envelhecimento e outras como eu, com 36 40, 50, 60, fazendo tratamento com o Eden Skin, que tem muita eficácia é muito bom, a fórmula dele é exclusiva ultra concentrada, e ele proporciona gente, clareamento de manchas deixa a gente com mais firmeza, elasticidade é claro que de um tratamento contínuo, de pelo menos 3 a 5 meses, como recomendo os especialistas porque, como ele é natural a gente vai fazendo gradativamente a reposição desses ativos que eu falei aqui resveratório americano, colágeno, já já vou te falar exatamente o que tem na composição dele mas, a gente faz essa reposição gradativa então, a gente precisa ser consistente no tratamento fazer o uso todos os dias adequadamente, por um período médio mínimo de 3 a 5 meses, e é claro que quem quiser usar por mais tempo, não tem problema nenhum, ele é natural não tem efeito colateral, é até mais benéfico que a gente faz tratamento contínuo, né porque todos os anos a gente continua cantando parabéns 36, 37, 38, 39, 40 anos 50, 60, então não adianta a gente fazer um tratamento de 4 meses em 2023, depois nunca mais fazer nada para a pele, porque a gente continua naturalmente envelhecendo ele inibe também o hormônio do envelhecimento, protege nossa pele contra os radicais livres, então além de ser um tratamento de rejuvenescimento, ele também, gente faz com que a gente fique livre do envelhecimento precoce tem efeito antioxidante combate radicais livres, como eu disse tem na composição dele, gente o resveratrol americano original o ácido hialurônico, o verisol gente, tudo em alta concentração ele realmente é muito bom ele estimula a renovação diária da pele e gente, aqui no site oficial você pode conferir fotos, né, das peles tratadas de tratamento contínuo, você pode clicar aqui para poder se inspirar, tá? nunca para se comparar, a gente só usa esses depoimentos e fotos como inspiração a aplicação, gente, do Eden Skin ela é sublingual, esse tipo de aplicação é poderosíssima, porque faz com que todo composto entre na nossa corrente sanguínea logo nos primeiros momentos, né, de aplicação porque embaixo da nossa língua é super vascularizada nada se perde no processo digestivo não é um comprimido que a gente vai fazer ingestão esperar lá o processo digestivo acontecer e boa parte, embora não todos os ativos entram na nossa corrente sanguínea pela língua, fazendo a potencialização máxima da absorção dos ativos além disso, gente, na composição dele tem a vitamina K2, como eu disse retinol, colágeno, verisol ele é realmente muito bom gente, em todos os testes dele foram mais ou menos 37 mil pessoas com mais de 98% de satisfação gente, a forma recomendada de uso pelos especialistas são de duas vezes ao dia sendo seis gotas pela manhã e seis gotas ao final do dia sempre no mesmo horário segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo final de semana, feriado a gente precisa ser consistente lembra, no tratamento pra que a gente realmente veja resultados significativos o primeiro resultado, gente que a maioria das pessoas que fazem tratamento com o Eden Skin percebem na pele é hidratação profunda agora resultados como elasticidade, firmeza preenchimento das linhas de pressões é de uso contínuo então seja consistente a gente usa da forma correta não precisa fazer uso de além das 12 gotas diárias sendo seis fracionadas pela manhã e seis à noite porque a fórmula dele é ultra concentrada mas você precisa ser consistente usar ele adequadamente todos os dias não adianta pular dias não adianta pular semanas gente, o original dele tem 90 dias de garantia que cobre o período mínimo de tratamento de 3 meses o Eden Skin ele é feito nos padrões mais rigorosos da indústria o original dele também, gente depois confere aqui tem frete grátis pro Brasil se você faz tratamento com o Eden Skin deixa pra mim aqui nos comentários sua percepção de benefícios o que você percebeu de melhorias na sua pele me conta aqui porque a gente ajuda mais pessoas com as experiências, depoimentos eu espero ter te ajudado que muito em breve você tem resgatado a sua autoestima, autoconfiança eu espero ter te ajudado eu fico por aqui até uma próxima tchau, tchau 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 tchau